Nosso Deus trabalha em torno da noite, quando ninguém percebe, está trabalhando, e hoje está em torno da noite. Aleluia! Hoje é santo da noite. 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 what's on the line? Or what is your name? Eu estou tendo uma visão muito interessante, Jesus, como médico, e eu estou citado, e assumo o contrário. Ele me sinta os fatos dos pais, e Ele está hoje, neste momento de plantar, enquanto você está aí, talvez sozinho, vigível à noite, vai ser a sua voz do maior vejo. Vai ser a sua oração fraca, passeio, médio, é forte, o médico é só de plantar, Ele trabalha muito ainda mais, Ele é aquele que provoca, provoca o inimigo, vai para o inimigo, para o inimigo de um passo em passo, Ele é aquele que acorda nas maligadas, nos intercessores, nos guerreiros, Ele é aquele que levanta nas maligadas, revela as forças daquele que não teve figura, Ele é aquele que cresce, as faixas de nós, as quebram, Onde vem os santos? Onde vem os santos? Onde vem os santos? Onde vem os santos? Onde come iso? Onde vem os santos? Onde vem os santos? Onde vem os santos? Ele é aquele que diz, Quem crê, quem crê que seja o amor Viva Ele é aquele Que pode entrar Não faz nem a sua solidão Isso não vai brilhar com a luz de Deus Não vai brilhar com a luz Ele é aquele que quer ver Mas o resto do fundo É o resto do fundo Ele é capaz de levantar mais um artigo de um mundo Ele pode entrar Em suas correntes e coelhos O idético de Deus Seu Deus Por isso o caravento Derramar o rio do seu sangue É o verdadeiro dos medi şu O médico Amém. Amém. O morto desistir O doente De nossas forças É sério O pai de chão Céu em chão Sua louva A cura para a chá A fila se batende O inferno de nossas forças É nova do mar É o mais soberoso dos demônios Então só É o cão E sangue dando a ti Onde está a chá Onde está a chá Onde está a chá Onde está a chá É ser o médico dos médicos Assumido por uma noite É ser o médico dos médicos É o mais soberano de nossas forças Onde está a chá Não pode estar a chá A chá Não pode estar a chá É o mais soberano de nossa forças Onde está a chá É o mais soberano de nossas forças Amém. 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 Deus derrela novos filhos, filhos que estejam com ela na mão, filhos que não voltam a sua semana, por mais facilidade. Assim como no livro de Águas se apelou 12, versículo 5, o apóstolo Pedro estava preso, pensava ali, toda a igreja estava fazendo contiguação. E aí Deus mandou um anjo, nesta noite, Deus mandou os seus anjos, para quebrasse a vez. E Jesus trouxe 17, 9, 10, 11, 12. Não pode ser assurado, mas esta versículo não pode, com as mãos derrotadas. E quando Ele levantava as suas mãos, o pão de Deus vem em cima. Quando Ele baixava as suas mãos, o pão de Deus vem em cima. Então, Deus levantaria o muro, e segurar as suas mãos. Não tem que ter essa pergunta de Deus hoje. Se você não vai chamar para ser um marão, de muro, para ser um gato-não, Deus vai passar as suas mãos. Deus vai passar as suas mãos. E pergunte a Deus o que eu posso viver com a sua vida. O que Deus pede de você, que você suba o monte, que você ora, que você faça uma regia, de ajuda externa, o que você torce de si, um trabalhador, um amigo, pergunte o propósito que Deus foi escolhido. Mas entenda que para esta hora você foi chamado, para escolher. Para esta hora. E se você não cumpre a tua missão, ele não tem que usar a outra pessoa. Então, vem com o homem. Com a tua missão. Aleluia.